Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Master Liga, jogando e treinando a equipe do CRB E no vídeo de hoje nós vamos enfrentar a equipe do Mirasol e depois o novo Horizontino, duas equipes paulistas E a gente precisa de vitórias pra poder se manter no topo da tabela, bora lá? Bora lá galera, rola a bola, começa mais um jogo da Série B, CRB e Mirasol Olha o passe pra Maicon Douglas E Anselmo Ramon dominou, bateu! Bateu de primeira nas mãos do goleirão Vitelo tocou pra Maicon Douglas Lançamento pra Anselmo Ramon, bateu de primeira Pra fora Boa chegada da equipe do CRB pra Assos, tá o Mirasol Mas segue 0x0 Vai acabar o primeiro tempo 0x0, Mirasol e CRB galera Um jogo um pouco movimentado, tá? A gente teve duas chegadas, ele só uma Mas bora lá, né? Vamos pro segundo tempo com a mesma posição aí, mesma formação Vamos ver o que vai acontecer, bora lá Toque pra Maicon Douglas Vem o cruzamento na área Perdeu a chance, velho Quem foi que perdeu essa chance, meu parceiro? 74 minutos, segue 0x0, mano Não sei o que tá acontecendo, mas as contratações que a gente fez não tão dando certo, mano Os caras são bem, são fortes, mas não tá dando certo nem a pau, velho Eita Bora lá, Camacho Toque pra Bitello Tocando pra Copete E no 1, 2, a bola foi interceptada no meio Bora, Zeca Bora lá, bora lá, Camacho Toque pra Zeca Tentativa e lançamento pra Anderson Gabriel Conceição Vem bola na área Victor Roque tava nela Não conseguiu tocar Vai direto pra fora Tocou bem pra Richard Ih, o passe saiu pra Copete Copete, tá com ela Vem uma bola na área Cruzamento nas mãos de Alex Muralha Mais um empate Mano, tá osso, velho E empatamos em 0x0 O jogo sem graça Sem movimentação, galera Infelizmente, né A gente chegou 3 vezes Só uma vez no gol Realmente a gente não mereceu a vitória Assim como a equipe do Mirasol 0x0 Isso vai distanciando a gente cada vez mais do líder, né Bora lá, galera Pra o segundo jogo Agora contra o novo Horizonte Fino Tá, rapaziada? Uniforme vermelho, né Bonito esse uniforme vermelho de CRB, hein É isso A gente já recebeu a falta no primeiro passo, né Primeiro lance ali A gente já recebeu a falta O Leandro Castano tá aí Mano, o Leandro Castano Passando muita segurança pra zaga Bitello Tocou pra Copete O Copete voltando Já lançou pra João Paulo Bateu no gol É gol Gol Do CRB CRB João Paulo Marca Abrindo o marcador Abrindo o placar Na verdade Pra não ficar É redundante, né Não deu nem tempo De falar que o Copete Voltou pra titularidade O Rafinha não tá bem Teve que sair, mano Não tá jogando bem Rafinha E daí, ó No primeiro lance O Copete Encontra o João Paulo Passando ali Livre Pra sair na cara do gol E bater no cantinho ali, ó Bateu bem colocado, mano Não foi na força Foi no jeito 1x0 CRB E, ó Novo Horizontino Chegando Novo Horizontino Chegou com perigo Uma bola na área, mano Foi bem perigosa, hein Eu achei ativo de meta Tiro de meta Ainda bem Olha o passe Pra Juninho Valora Juninho Valora Toca pra João Paulo Anselmo Ramon Vai passando ali Maicon Douglas Recebeu Toca atrás, meu filho Era ali no meio Mas chutou Mano, o toque foi muito atrás Era aquele lance de play 2 agora, mano Rolou pra trás E bateu no gol Mas o nosso jogador Acabou recuando demais E a bola Foi pra Valora Que não conseguiu completar Olha o Prata Boa Copete Toca pra Anselmo Ramon Lançamento pra Maicon Douglas Vai sair na cara do goleirão Dominou Ajeitou Bateu É gol Gol Do CRB É de Maicon Douglas O jogador incontestável da titularidade Desde quando A gente tá no início do ano, né Foi montando o time Acertando Mesmo com as contratações Ele se manteve E tá aí, ó Por que ele se mantém? Porque ele dá a resposta dentro de campo Dominou bem Ajeitou Puxou um pouquinho pro lado Depois ajeitou pro meio E bateu no cantinho Sem chance pra goleiro É bola colocada, mano É só mandar uma colocadinha aí Que ele não consegue agarrar 2 a 0 CRB Pra tentar dar mais tranquilidade Pra nossa equipe Nessa partida, né Sem bola na área Novo Horizonte Chegando com perigo Viu? Você vai tranquilo Pra ficar com a bola Vai acabar, galera 47 minutos Bora, Maicon Vem aí Boa Ganhou Mas a gente acabou Não ganhando ali Na frente Acabou o primeiro tempo 2 a 0 Pra equipe do CRB Um jogo que a gente tá Um pouco melhor Mas A vantagem não é tão grande assim Tá, rapaziada? Vamos seguir aí Com muita cautela Pra conseguir a vitória Bora lá Ih O passar errado Copete Tocou pra Anselmo Ramon Vai receber na frente Olha o Copete Olha a chance Bateu no gol Bateu mal Em cima do goleiro O goleirão não saiu A gente foi adiantando O Zagreiro tava perto E a gente acabou Perdendo a chance Segue 2 a 0 CRB E o Novo Horizonte Vai trocando passes Olha o lançamento Olha o Novo Horizonte Tá na área Bateu Diogo Silva Mano Tranquilíssimo Pra ficar com a bola, hein Ih, Copete Toca pra João Paulo De fora da área Bateu Passa raspando a trave Passou perto, mano Passou perto Não entrou Mas passou bem perto, hein Toca pra Richard Ô Richard Perdeu ali, ó No ataque Ih, ó O Novo Horizonte Chegando Vai chegando com o perigo Na entrada da área Cruzamento Veio de cabeça É gol do Novo Horizonte Gol do Novo Horizonte Ainda bem que já tá praticamente No último lance Porque, mano Eu tava sentindo Já que ia ser gol aí, mano Depois da troca de passes Aí, né É só a gente Acalmar um pouquinho Aqui os ânimos Mas A gente tá vacilando, hein, galera Bora lá Bora lá O passe pra Vitor Roque Ih, tentou o passe Pra Gabriel Conceição Saiu errado Apita o árbitro Final de jogo 2 a 1 Pra nossa equipe CRB Apesar de não fazer Uma ótima partida A partida foi bem mediana Ao meu ver Mas a gente consegue Um bom resultado, né Pra finalizar aqui Esse vídeo Vamos ver se a gente Continua aí A terceira colocação ainda, ó A diferença pro Ceará Caiu pra 5 pontos Tá, galera Então isso é um bom Sinal, tá 42 e 42 pontos CRB Juventude Vamos que vamos Porque ainda tem muito mais Pra gente poder avançar aí Na Série B Do Campeonato Brasileiro Tá, galera Jogos difíceis Disputados Mas a gente vai tentar Vencer essa competição Não esquece de deixar o seu like Um abraço Até o próximo vídeo Valeu So, let's do Tchau 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 Tchau